O que a gente deve saber sobre essa feira que está rolando? Primeiro que o mundo de jogos estão sendo anunciados nesse evento. Mas aí o que eu fiz? Em vez de falar dos jogos pontualmente, porque aí vai dar preferência de cada jogador, eu digo que são muitas atualizações, então games que a gente já tinha no mercado foram atualizados. Alguns estúdios apostaram em novidades e colocaram essas novidades no mercado. Mas o que dá para a gente pescar do que já foi falado? As duas grandes conferências, da Microsoft e da Sony. Por que Microsoft e Sony? Porque a Microsoft é dona do Xbox, a Sony é dona do PlayStation. E aí é aquela rivalidade, quem gosta do Xbox, em geral não gosta do PlayStation, quem gosta do PlayStation não gosta. Gosta de quem, Aros? Eu gosto do PlayStation, sempre fui jogador do PlayStation. Mas cada uma correu para uma direção. A Microsoft, os rumores eram esses e eles acabaram meio que se confirmando. Dois consoles foram anunciados em vez de um. Mas você vai dizer, ah, qual que é a estratégia no meio de tudo isso? Dá para usar como exemplo a Apple, que lançou um iPhone modernão, muito potente e lançou algo mais dentro do bolso da galera. Quais são esses consoles? É o Project Scorpio, que é uma máquina que vai rodar games em resolução 4K. Será que ele é Ultra HD? E hoje os jogos estão avançando para um nível de realismo tamanho, que essa definição, essa qualidade de exibição é importante. Então, esse processador que vai rodar nesse Scorpio, ele vai inclusive ser capaz de reproduzir games com a realidade virtual. E aí é a sacada. Muitos estão apostando naqueles óculos, né? Óculos X. Tipo o VR, né? E etc. Para você mergulhar na experiência do jogo. Pode ser bom, pode ser ruim. Isso tudo está sendo desenvolvido. Então, você tem experiências muito toscas. Você tem algumas que são incômodas. Você vai de um extremo ao outro. E no meio do caminho, você encontra aqueles que encontraram ali a direção certa e estão caminhando em busca de um aprimoramento. E aí você tem alguns resultados bacanas. Eu trouxe um exemplo do game do Batman, que a Sony mostrou no PlayStation VR, que já tem inclusive data de lançamento. Mas, vou continuar na frente da Microsoft. A Microsoft lançou o Xbox One S. Ele é um console menor. Ele é mais compacto. O hardware dele é um pouco mais simples. E o preço também. Aí o brasileiro vai me dizer assim, ah, a Microsoft já estava fabricando por aqui. já tem estimativa de preços aqui para o Brasil? Não. Eles deram as estimativas lá para fora. Deram indicações de quando esses consoles chegam no mercado lá fora. Mas o preço aqui, não. E sabe por que não, Edgar? Porque tem a questão do dólar. Estava impactando muito no desenvolvimento disso. Porque você fala assim, ah, mas é fabricado aqui, mas as peças vêm lá de fora. Então... E o dólar da 3,50 ali vai, na média ali? Para o fabricante isso acaba incomodando ainda. Eu lembro que faz alguns meses já, eu conversei com o pessoal da Microsoft, tinha um evento que teve aqui, e perguntei dos preços por causa do dólar. E eles me responderam, estamos segurando ao máximo, mas em algum momento nós vamos ter que repassar para o consumidor. E isso aconteceu. Então, a expectativa de que esses dois consoles da Microsoft, do Xbox, cheguem aqui no Brasil, eu aposto muito no Scorpio por causa dessa onda da realidade aumentada, da experiência de você mergulhar no jogo. Porque está todo mundo em cima disso. É o caminho. Muitos jogos já estão sendo produzidos, inclusive com o olhar para esse público. Talvez seja uma aposta interessante da Microsoft. E aí tem um detalhe. Lembra que lá atrás eu falei do Windows 10? E disse que o objetivo da Microsoft era unificar todo o universo? O que acontece? Eles estão permitindo que você comece a jogar no Xbox, termine no Windows e faça... Seja contratado pelo LinkedIn. É, tipo isso. Você pode rodar todo o universo Microsoft. Então, eles já começaram a trazer isso para os games também, o que é muito bacana. Sobre o VR. A Sony lançou o PlayStation VR. Já tinha esse dispositivo, tinha alguns tipos de identificações já para eles. Você já sabia como que ele ia funcionar, o que era, o que não era. Já estava por aí. Eles apresentaram esse na conferência. Vai custar 400 dólares. É o valor oficial. Mas não tem ainda uma versão ou um tipo de valor para o Brasil. O que a gente sabe é que alguns títulos bem interessantes, como Star Wars Battlefront, o Batman, que é esse que o pessoal que nos acompanha pelo streaming está assistindo a demo aqui, já tem adaptação para o VR. A realidade virtual é uma realidade, né? E já chegou no mundo dos games, viu? Então, pode ser. E a gente viu, está vendo na E3, a galera mostrar mesmo que é o caminho. Dá para dizer para você o seguinte, o próprio Facebook está trabalhando com a realidade aumentada. E eles querem levar a experiência da rede social para esses óculos. E eles querem levar a experiência da rede social para o Brasil.